Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui o meu primeiro contato com a Plague Tale Innocence A versão aí do Playstation 5 com otimizações, sim Ele teve um upgrade de poder rodar em 4K nativo, 60 frames por segundo, melhorias gráficas, melhorias no áudio também Então eu vou trazer aqui para vocês o meu primeiro contato, cara Minha primeira experiência com esse jogo que eu já ouvi a galera falando muito bem dele Eu nunca tive a oportunidade de jogar Ele veio na Plus deste mês aí agora do Playstation e tudo mais, né Então eu vou conferir junto aqui com vocês os primeiros minutos do game, né E a gente deve continuá-lo em live para a gente poder fechar, cara Porque eu estou muito curioso de poder ver essa história também Então eu estou jogando o Playstation 5, vou escolher aqui um espaço vazio E eu já estou sentindo que o DualSense tem algumas respostas com base nos controles do jogo também, cara Eu estou movendo aqui a setinha para baixo e para cima E o controle está dando umas tremelicadas assim Deixa eu só dar uma conferida aqui nas configurações rapidinho, né Que é a questão de idiomas Idiomas das falas, tem inglês só, beleza Menus, mostrar legendas, beleza Idioma das legendas aqui está de buenas Nomes dos personagens, pode mostrar Show de bola, gráficos aqui Não tem muita coisa que a gente possa mexer E é isso, meus amigos, vamos lá Novo jogo A pré-definição do Rode pode ser padrão mesmo Padrãozão, normalzão, né Barras de som, alto-falante estéreo, modo de escuta, tá De buenas assim por enquanto também Vamos conferir essas ratazanas muito loucas ali, meu amigo Não se esqueçam, galera, de deixar o likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos E comentem aqui embaixo, deixem seu feedback se vocês curtiram E também, larguem o like aí, meus amigos Vamos tentar chegar aos 200 likes nesse vídeo Ajudem a gente aí Um segundinho que vocês clicarem nesse likezinho Já ajuda pra caramba, vamos lá Você vai poder seguir os louros no hunt É essa a sua única ambição para mim? Para seguir? Eu lhe derrubar e eu vou assistir eles comer minha pimenta Como eu forjo a cabeça Mas para isso, eu vou precisar de um bom rosto Você está passando sobre esse rosto há anos Por que aqui? O árbitro Caraca, irmão A árbitro de árbitro, padre Eu quero tomar o desafio de noite mais uma vez O desafio de noite? Mas você não está mais de 10 anos de idade, você sabe Oh, por favor, padre Eu treinei muito por isso Tudo bem, vamos lá Olha que bacana Interação com o doguinho, mano Caraca, mano Jogo bonito, hein Jogo bonito Pra caramba, irmão Cacete Eu já tinha visto o vídeo de gameplay dele, obviamente O que é o Guien O Guien O Guien O Guien está em uma急da para lutar A sua espécie A sua espécie pensa com o seu estômago Como usual Bem, há algo que vocês dois têm em comum Que da hora Mas... Mas eu nunca tinha tido o contato, assim, inicial Para poder jogar mesmo Porque você jogar Dá uma diferença em termos de gráficos Do que você assistir, né Até porque no YouTube Eita Nós temos obrigações, Amicia Você, você sabe, em uma família Ei, eu estou tentando dizer ela algo Que autoridade, Nantarune Vá, e traz algo de volta Para uma vez Certo Como eu estava dizendo Nós todos temos obrigações Eu tenho que administrar esses países Vá, sua mãe tem que cuidar de seu irmão E você... E eu nunca vejo você Eu vejo a mãe ainda menos Eita Nós estamos aqui para você agora Então... Segue-me, filha Ei, espere Eu espero que você tenha sua espécie Claro Da hora, mano Mas como eu estava falando, galera O encoder do YouTube Ele acaba afetando um pouco a qualidade, entendeu Então, quando você joga, de fato, na televisão Amicia Darune Dá diferença, entendeu Foi plantado quando você nasceu Caraca, mano O que são os termos do teste? As amigas do... Ah, amigas do árbitro Estão corrupadas por um grande mal Se você destruir seis dessas amigas Da hora que eu conto a dez Eu vou te fazer uma noite Eu aceito o seu desafio Eu posso ver algumas pedras perto do tronco Vá e pegá-las E me diga quando você está pronto Ok Vamos lá Pegar as pedrinhas É um teste que a gente vai ter que fazer aqui, né Pelo jeito Segura? Eu vou te mostrar que eu não sou uma criança Agora Tudo bem, volta Estou atrás desse tronco Você vai escutar de aqui Isso vai ser feito Então, aqui nós vamos Segurar aqui, boa E solta pra disparar Nice Eita E... Tenho Não é ruim Mas o seu eslito faz um brilho de um brilho Foi um presente De você Oh, sim Eu tinha esquecido Meu Deus O que você está com ele? Ele deve ter olhado o rábito Vamos, rapidamente Você vai Eu vou te acompanhar Muito mais rápido Do que eu Você é muito mais rápido Do que eu Eu não sei se é bem Maçã, não, hein Leon Espera por mim Saltar sobre a Serra dos Obstáculos Nice Leon Um cachorro Não deveria perder seu cachorro Leon Onde você foi? Leon Eita, um javali, rapaz Vamos agora pela graminha Fazer um stealthzinho de leve Time para fazer o meu movimento Beleza Beleza Ué Você está fazendo muito barulho Tá Eu estou fazendo o meu melhor Eu quero aquela festa Eu sei Você pode fazer Meu querido Aqui você está Use a baixa Fique abaixada Tá Porra, mano Ô, bicho Quieta aí, mano Deixa eu chegar Deixa eu chegar aí, velho Se eu Foda que Pra eu poder atirar A parada Ela levanta, mano Boa A hungrima Sempre faz você Assim acurado Mas a festa Não está na sua Pela Não Não, não, não Go Leon Não perde o senso Eu prometo Amanhã Nós vamos morrer Como reis Eu não tenho Não tenho dúvida Nós vamos Sinto o cheiro De Sinto o cheiro De merda Deixe ele lá E você vai ter uma Uma peça Para você Cara, olha o lugar Como ele já está Diferentão, mano Mais dark Mais sombrio Sei lá Antes estava tudo Muito colorido É, está sangrando Também a porrada Que tomou na cabeça Pudera, né Let's go Ou não, né Outra coisa aconteceu Cara, olha isso aqui Mano, os gráficos Olha essa água Aqui A lama Pô, que da hora Eita Essa mosquitada Véio Não vai dar bom Isso aqui, cara Galera, só lembrando Que eu realmente Não sei absolutamente Nada, tá Da parada Assim Eu sei mais ou menos A história Mas eu nunca Joguei esse início Não vi gameplay Do início Assim, propriamente dito Nossa Ih, é aqueles ratos Muito loucos Lá que a gente viu No início, né O pessoal Comenta muito Sobre esses ratos Malditos, véi Eita, tadinho Do doguinho, mano Cadê o cachorro, mano? Ah, meu Deus Tadinho, mano Meu cachorro Quem fez isso? Leon Leon Que diabos é isso? Nós temos que ir Imediato Nossa, mano Ah, tadinho do doguinho, véi E Ratazana É aquela Eu vou organizar uma procura Vá encontrar sua mãe Dê-la Eu tenho que falar com ela Ela provavelmente... Seguindo por Hugo Sim, claro Caramba, véi Era só um dia normal De caça Com um banquete Bacana Pra gente comer Encontre Beatriz No quarto de Hugo Boa noite Boa noite, senhora Amicia Boa noite Deixa eu ver pra cá Esses novos rivets Teremos que esperar Oh, senhora Amicia Você teve uma boa vaga? Depois, Flo Diga aos outros Que a floresta É fora de bounds Até mais A notícia Parece que o inglês Deve ser por aqui Entrada do lugar, né? Deixa eu ver Na Deve ser aqui mesmo Aqui onde é que eu tava Pra ir aquela hora As galinhas que da hora Ó, estábulo Hum, da hora Vou detreinar a mirinha depois Parece que essas cabaninhas Aqui mesmo Tem que entrar aqui, né? Não, isso aqui é O lugar dos porcos Peraí, vamo lá Ah, tá Eita Eita Eu espero que a mãe não esteja muito ocupada Ah, essa luz não durará muito A luz já arruinou a harvagem As pessoas estão morrendo de medo Ah, Gabriel Sua mãe está lá Sim, ela passou a noite lá O pequeno teve outro Um dos seus atajos Eita Ela não vai estar em um bom mood Mas não vai ter jeito não, minha filha Você vai ter que comunicar a tragédia Perder o doguinho, pô Sacanagem Que a cozinha, né? Sendo mordidas pelo quê? Sendo mordidas pelo quê? Vampiros? Ué Ah, aqui tem um negócio pra poder pegar Deixa eu ver Hum, cinnamão Eu quase esqueci o que o aroma É muito bom esconder Fico Fico Ah, parece que alguma coisa que eu posso... Ah, são curiosidades ali depois, né? Depois não Aqui mostrando o menu ali pra mim Vamos ver se eu uso de alguma forma isso depois Vou prosseguir aqui Oh, Lidia Amicia, olá Eu não te vejo lá Olá Deve ser aqui pra cima mesmo Falou que não está no quarto do menino lá, né Sim, Lidia Beatriz, deixe-me Louise Você está vendo a mãe? É verdade, você quer ver ela? É importante, ordens de pai Oh, Lidia, eu tenho que terminar a sua sala Por favor, eu deixei um pouco de coisa para você no seu bairro Vem e veja se você gostaria Obrigada Mósfera da hora, mano, do joguinho Pô Você sabe que não deveria estar aqui Eu sei, mas Algo atingiu o Leon na floresta Meu querido, eu realmente desejo que eu tenha o tempo de ouvir suas aventuras, mas Mas é verdade, o Leon estava sentindo lá na floresta e depois ele... Tch, você tem que ficar aqui com o irmão O que? O que? Por que? O que está acontecendo? Clique a porta atrás de mim e não abrime as abertas O que acontece Mas... Hugo... Ele não é contagiário Eu percebo que você não conhece ele, mas ele vai estar bem Confira-me, Amicia Sim, mãe Ah, aqui dá para subir a escada aqui, ó Ah, não, mas ele ia poder subir naquele... naquela estante Tá Ah, tá Ah, ele tá uma trada paradinha aqui, mano Mas deu, deu puxar isso ali, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente poder interagir aqui Ah, não tem, vamos para cá então É, é eu E, sua irmã? Amicia? Olá Nós, nós não vimos o outro muito A mãe vai voltar em breve Vamos lá Ih, o guardinha Nossa Ele falou? Não, não Ele matou dois nossos homens Onde ele está? Eu não vou perguntar de novo Onde é o seu filho? Eu vou perguntar de novo Em boa mão O que é isso? Você pode... Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Hugo, vem aqui! O que está acontecendo? Eu sei que você está aqui, filho! Eu não tenho tempo para jogar jogos! Vamos lá! Onde está a mamãe? Hugo, sou eu! Gabriel, vem aqui! Ei, você! O que você está fazendo? Vamos lá! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Inquisição, mano! Gabriel, ele está aqui! Oh, não! Leo! Eu não sei nada! Onde você vai? Isso vai te ensinar! Não! Eu estou te pedindo! Hugo não está aqui! E você, fique aqui! Vamos lá! Muito claro! Me diga... Onde está Hugo da Rune? Amicia! O que está acontecendo? Mãe! Eu tenho que encontrar a Mãe! Gente, por que eles estão querendo um menino, mano? Ela vai saber... Oh, meu Deus! Louise! Você acha que é engraçado me fazer correr assim? Eu te amo! Por favor! Não, não, não! Eu tenho que... Apenas... Não... Não, não. Não... Não, não. Não, não, Amicia! Temos que... Temos que... Temos que irá sair do momento! Não tenho ideia! Eu só fiz a pesquisa! Isso é a sua última chance! Diga-nos o que você sabe sobre a pesquisa da sua Mãe! Bem, bem, bem... Onde você acha que você está indo? Bem, bem, bem... Oh... Minhas filhas... O que está acontecendo? Eu não estou ligado da história não, viu, gente? Só para... Avisar novamente. Por isso que eu estou fazendo perguntas assim. Vamos lá. Gente, não sai na tranquilidade ainda não. Não. Ixi, mano, vai dar bosta. Ah, eu não posso deixar ele, não posso deixar ele sozinho. Sim. Guedes, vejam os vizinhos. Eles estão em todo lugar. Confira-me. Through the grass, eles não poderão nos ver. Espera. Minha mãe. Shhh. Beleza. Tamo no stealth. Tamo no stealth. Matinhos aqui de buenas. Cheio de matinho alto. A skin daquele cara é muito parecida com a outra lá, hein? O gardener. A família sabe bem. Diz que ele assiste os filhos crescer. Sim. O pequeno ama as flores. Eu... Eu costumava levar ele para lá. Se ela foi, nós vamos. Se ela foi, nós vamos. Eu posso fazer melhor do que isso. Pegue ele. Shhh. Ainda. Eu tenho trabalhado aqui toda minha vida. Eles são como família para mim. Eles não vão me dar nada. Vem para a inferno. Oh, sim? Você primeiro. Nossa, velho. Escute. Tenha um pequeno pensar. E eu vou voltar depois. E você. Não morre sem falar comigo primeiro. Oh. Os... 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 Nós temos que entrar. Alicia, ajuda ele. Eu vou te levar. Tudo bem? Be cuidado de entrar. Sim. Sim. Mas o Robert, o Ruin, não tem a chance de morrer com um monte de peças. Quanto tempo pode levar? Olhe. Eles vão nos ver. Nós. Temos que ir mais longe. Se eu puder pegar os equipamentos na peça lá. Se você puder nos levar. Eu posso pular em vez. Estou aqui. E não o som. Ok. O que foi aquele som? Bem-vindo. Vamos. Vem, 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 garotinho. Vem, garotinho. Vem, garotinho. Vem, garotinho. Vem, garotinho. Então quer dizer que é só soltar a mão do menino. Segura o R1. Vem, garotinho. Vem, garotinho. Como eu já te mostrei. Vamos atirar. Se ele. Seu índice está funcionando. Mas o Lord Nicolas está lendo. Ele 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 está lendo. Vem aqui. Vai esclarecer o papel. Pode. Ah, tá. Uma boa. Vou jogar um dos vasos ali. Olha lá. Tá. Vou selecionar a pedrinha de novo Cara, olha a chuva Que da hora, mano Reflexo no chão, a água Que bacana, velho Muito bonito, velho Putz, fodeu Ah, é aqui Bom lá, garotinho, você consegue, mano Você consegue, velho Bom, garoto Puta merda Minha filha, sai daí Pelo amor de Deus Vem, meu filho Vem, meu filho What is wrong with him? An attack Listen to my voice, Hugo You know how this goes My eyes My head Listen to me Breathe Think of the cloud that you breathe in And blow out In Out Like that, slowly Mother, we can't stay here Give him a little time Are you all right, Hugo? I... I think so So, let's continue Courage, my darling Bora, garotinho Bora, garotinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pai, vem Pai Eu tô indo Ah, aí você vai Obrigada Bora, bora Bora que nós conseguimos Bora que nós conseguimos Vamos lá Nós podemos ir agora É muito risco com o Hugo Ele é mais lento que nós Vai, 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 vai Antes que o cara vira Virou Show Ah, tem um jarro aqui, boa Seleciona o jarrinho Pera aí, tem um outro cara ali, velho Mirar pra cá, ó Coro, mausiceirrw Bom dia Aqui A chagutnia, mas Recolta para sair. Não tem nenhum chagut trop, a Esquiretl. Eu gostei da atividade de pesquisar um.. Mas... ele vai vir aqui. Sim, mas podemos esperar até que ele vá embora de novo. Ok, deixe isso para mim. Não, não. Seu sling vai nos dar um caminho. Você está certo. Não, não. Eu acho que ele veio de lá. Volta, Fih. Volta, 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 volta. Anda. Agora. Você está vivo. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Follow-me. Meu querido. Vá e escute rápido agora. Tadinho do menino. Nossa, irmão. Madame. Eles estão aqui. Amicia. Você tem que levar seu irmão para Lorentius. O doctor? Sim. Ele me ajudou a tratar Hugo. Ele vai procurar você. E... o que é você? Você não precisa de mim, Amicia. Você é. Mas eu preciso de você. Eu preciso de você. Corre agora. Segue o rio. Isso vai te levar a Lorentius. Mãe, não! Acabasse esse filho por trás. Agora. Ainda. O que está acontecendo? Onde está a Mãe? Ela vai nos encontrar. Corre agora. Agora. Esquire-se. Que coisa está acontecendo? Onde está a Mãe? Corre agora. Eles estão tremeram. Os lindos estão tremeram. Senhor, Deus! Eles nos ajudaram. Vamos a ir aqui. Vamos lá. O Harry está direto! Mas onde estamos indo? A mamãe não será capaz de nos encontrar. Apenas continue a correr! Amicia, nós temos que voltar e olhar para a mamãe! Nós não podemos! Nós não podemos deixar ela nos encontrar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Onde vamos ir? Eu não sei! Eu não sei! Vamos lá, Amicia! Vamos lá! Vamos lá, Amicia! Não! Nós temos que perder! Oh, não! Eles estão em todo lugar! O que vamos fazer? A Tazana ajuda a nós, Fih! Pegue um descanso! Desculpa! O que? 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 Jefe! O que? Tem gente que terás! Desculpa! O homem lá deve ser capaz de nos ajudar a encontrar o Laurentius. Hugo? 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 Eu não vou estar feliz quando ela descobrir que eu caí na água. Bem, não vamos mencioná-lo quando vemos ela, ok? Vamos lá. Primeiro, temos que se secar. Rapaz do céu. Meus amigos, muito da hora, cara. Muito da hora. Gostei demais desse início de gameplay aqui. A atmosfera, como eu acabei de falar, muito foda. Os gráficos no PlayStation 5 estão bem bacanas também. Bem que eles disseram que eles fizeram um upgrade, né? Em termos de resolução, alguns aspectos como partículas, reflexos e tudo mais. Está bem bonito. Rodando a 60 frames também no PlayStation 5. Então eu espero que vocês tenham curtido aí, galera. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa versão atualizada pro PlayStation 5. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem o jogo, já viram em outros canais, já devem ter até jogado e zerado e tal. Mas, poxa, eu achei muito legal poder trazer essa experiência pra vocês que eu nunca tinha jogado. Então é muito legal trazer esse primeiro contato aqui e eu devo fazer isso com outros jogos também. Então comentem aqui embaixo. Deixem o seu like também. Bora ajudar a gente a chegar nos 300 likes nesse vídeo aqui, galera. Um segundinho que vocês tiram aí pra poder clicar no joinha. Já ajuda a gente demais. Vocês não tem ideia pra poder recomendar o vídeo no YouTube. Vamos cantar por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu doze. Maravilha pra cima esquerda e direita. De cada um de vocês. Até mais. Fomos, galera. Legenda Adriana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma